Buuuuenas galera! Aqui é Paluashi iniciando mais um vídeo esse que eu nunca consegui acertar ela perfeitamente. Acho que agora melhorou, né? E estamos aqui, estou trazendo um vídeo de jogo que eu vi no canal do Rizão, cara. Então, se eu me lembrar, vou colocar o link para os vídeos dele que estão bem legais. Eu não sei se vai ser, mas vou mostrar esse jogo que eu achei bem interessante, cara. Enfim, ele fez uma galáxia desse estilo espiral, cara. Vou fazer uma elíptica mesmo, para não ficar igual. Vou botar o modo moderado, não vou mexer em nada aqui. Enfim, eu não posso escolher onde eu vou nascer, beleza. Raça. Tem a raça dos gatos, o que parece um réptil. Esse é réptil mesmo. do Criodactyl, do Monstrengo Bizarro, dos Avatares, dos Humanos, dos Ursinhos Carinhosos em versão... Como é que é o nome desse bicho mesmo? Esqueci agora. E dos peixes fora d'água, beleza. Vamos fazer aqui no Rizão. Vou pegar os humanos, por ser humanos, e futuramente em jogo com outra raça. Beleza. Espionagem? Na verdade, nem vou fazer espionagem. O que é isso aí? Opa. 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 Tô tentando ir ler aqui. Vou pegar essa aqui de cima. Não sei se era esse que tinha. Quem sabe é que diminuo aqui ó. E tento botar uma outra. Esse aqui até que é interessante, mas não vou fazer. Vou pegar tecnologia mesmo, só pra dar uma acelerada. Não sei se vale a pena. Enfim. Minha câmera tá tapando aqui há pouco tempo. Mas provavelmente vou tirar daqui. Deixa eu tirar. Aí. Melhorou. Beleza. Estamos aqui ó. Nessa área do Universo. Universo que é grandinho. Dá pra deixar maior eu acho, mas eu não sei. aqui. Beleza. Esse aqui é o nosso planeta. Sei que dá pra fazer micromanagement. Só que não sei como que faz isso. Enfim. Vou deixar aqui no modo balanceado né. Onde é que é aqui duas vezes né. Ele tá no play já. Tá. Oita. Não precisa ser tão rápido. Enfim. Eu vou pegar aqui a nossa nave e vou vir pra cá. Quero tentar descobrir os botões aqui ó. Mas enfim. Chegamos. Ahn. Vou fazer o seguinte. Vou ver aqui. Eu quero construir. Ahn. Um. Uma nave de colonização. Uma da construção. Opa. Cinco delas. Beleza. Ahn. Outra coisa. Eu sei que tem modo de ciência cara. Tem que vir de ciência. Ahn. Ahn. Eu quero priorizar o Dome. Pra quê? Pra poder facilitar a minha vida em... Em explorar planetas e tudo mais né. Vamos ver aqui o que que nós temos. Nenhum planeta que é colonizado. Precisa de atmosfera que Dome ó. Beleza. Vamos vir pra cá. Ó. Tinha que ter um botão pra acelerar. Não sei qual que é. Ó. Ó. Temos um buraco negro que me leva a qualquer lugar da galáxia. Né. Só que. Tem que descobrir ainda qual que é os melhores caminhos. Né. Ó. Tem mais planetas colonizáveis. Não colonizáveis na verdade. E esse triângulo acho que é quando a gente não conhece o caminho. Que que é isso? Ó. Temos o Earth Like. Vamos planejar. Ahn. Colonização. Vou focar em agricultura. Tem mais algum planeta colonizável? Não. Tem 20 mil. Vou vendo essa linha aqui. Depois eu quero ver esse lado de cá. Ó. Tem mais planeta colonizável aqui pelo visto. Não. Que que eu... Não sei lá. Sei lá. Vamos voltar até aqui. Esse aqui. E depois voltamos pra base. Pra tentar recuperar os meus combustíveis. né. O que que temos aqui. O que que temos aqui? O que que temos aqui? Os planetas não tão engraçados. Então... Vamos ver o que temos aqui, é até difícil encontrar um planeta colonizado, vamos ver como é que está a nossa fleet aqui, como mais um planeta, não vai dar, vamos para a base então, vamos retornar, ó, aqui está indo uma nave para te colonizar, e voltamos para cá, ó, colonizamos aqui o primeiro planeta, galera, e nós estamos indo aqui conhecer esse lado de baixo aqui, opa, só que eu quero focar naquela ali, na atmosfera que dorme para poder colonizar bem essa região, não tem nada colonizado, ó, opa, nós estamos aqui, uma oportunidade de colonizar, e aqui vale a pena ciência, cara, innovation, só tem isso, né, ainda consigo ir mais um pouquinho, consigo, provavelmente o próximo planeta tem que voltar, vamos voltar aqui, para a terra mãe, essa nave colonizadora, por que não foi para lá, onde é que eu, ou já, eu quero vir nesse planeta, quer ver o que ele está conseguindo, está conseguindo farm, quero comida, cara, onde é que está o planeta habitável, aqui não, aqui, colonização, esse aqui é um colonizador, né, e não tem combustível para chegar até ali, mas até aqui tem, então vai para ali, esse aqui, ó, é esse coach, agora tem combustível para chegar lá, isso, muito bem, agora entendi, beleza, cadê o meu scout aqui, vem para cá, vamos explorar esse lado de cá, então, opa, consegui um pescado, pesquisar aqui, e o automate, cadê o automate, tá, aqui, já pesquisou o automate também, é isso, opa, apertei fora do, da tela, o que que eu posso pesquisar aqui, vou dar prioridade para a base aqui, ó, achamos um planeta, aqui, não tem nada, opa, cadê, aqui, ah, não tem nada para colonizar isso aqui, ó, não tem, só para aumentar a população, então não era, eu quero recursos, cara, aqui tem outro planeta colonizado, aqui é ciência, explorar, tipo, materiais orgânicos, então, vamos botar aqui o planeta para mineração, que eu vou pegar aqui, vou mandar construir, ah, já tá, ainda tá construindo aqui as flits, então, tá bom, aqui tem um buraco negro, impressão minha, é, colonizei, ah, eu quero ver, quero colonizar isso aqui, ó, não pode colonizar porque tem radiação, e os outros planetas não tem, não vale a pena, então, isso aqui não pode porque ele também tem radiação, vamos ver aqui, onde é que eu acho radiação, hum, é, onde é que tá a coisa aqui, hum, 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 Bom tempo. Vamos botar esse aqui, deu 11 anos, beleza, tá complicado achar um planeta aqui colonizável. Vamos ver aqui, aqui tem ó, aqui tem outros materiais ó, vamos ver aqui, vamos dar aqui de minerais. Eu tenho que botar alguma coisa entre os planetas pra que nós possamos ter mais pontos de reabastecimento né cara. Eu acho que só assim a gente pode reabastecer, opa, aqui tem um negócio de esteroides. E aqui temos um planeta colonizável, ó, com metais, vamos botar aqui um planeta de mineralização. Opa! De inovação. Cara, tô achando vários planetas. Não. Opa! Aqui vai mais um. Vai! É que agora qualquer planeta ele acha que é colonizável. Ó, aqui achei um bastante metal cara. Então vamos planejar aqui, mineração. E achei um buraco negro né. Então vamos voltar aqui pra... Pra essa parte. O que que é isso aqui? Ó, uma anomalia no espaço. Legal. Ó, já tô ocupando um bom espaço aqui ó. Hum, tem, parece que tem um caminho. Coisa assim. Não, tu continua vindo pra cá. E eu vim pra cá, vou ver se tem algum caminho aberto aqui. Pegou. Ó, mais um planeta colonizável. Só que eu botei tanto planeta de industrialização. Opa! Opa! Hum, mas não tem. É. Quem tem. É o que você quer? O meu querido. O que você quer? O seu tudo minerais? Não. Vamos vir pra aqui então? Vamos dar a volta. Um... Opa! Opa! Tá! Continua! Oh! Ah... a foi minha pesquisa aqui é um pouco ciência de biológica o que dá pra fazer a agrícola exatamente estou precisando que o nosso planeta base é isso aqui então vamos mandar fazer mais umas tantas colônia 15 colônia eu estou expandido rapidamente cara não sei se não é perigoso ó tem coisa esteroides dois gigantes um vulcânico de cá a pesquisa completa não sei se não é perigoso mas não tem mais nada não tem mais nada então eu fiz um e oi 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 Vamos pesquisar esse aqui? Aqui, nada interessante. Interessante, será que eu... Eu quero... Opa! Ahn... Aqui, ó. Ahn... Vamos trocar embaixo a dois. Saudar eles. Beleza. Vamos só ver até aqui e ver se encontramos... A civilização deles? Não. Não encontramos. Nós encontramos o quê aqui? Os restos. Oh, achamos mais um aqui. Beleza, já estamos no limiar aqui do nosso sistema, cara. Então vamos fazer isso aqui e vamos voltar para a base. Nós temos uma anomalia gravitacional aqui. Ahn... 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 E tá... Tá até ele colonizar, cara. Beleza. Ahn... Vamos ver aqui... Vamos priorizar... Essa teoria e depois... Cara, eu tenho que descobrir como é que eu chego lá na... Que é a tecnologia radioativa, cara. Melhor. Vou botar isso aqui. Da caleficha. Ahn... Bem, para que eu tenha uma bela explorada, cara... Vou voltar para esse lado aqui que eu não tenho explorado muito. E deixa eu ver nosso planeta natal. Tem que mudar para construir algumas naves... De... Ataque, né? Spider... Ahn... Vamos construir mais umas naves zonas aqui. Corvette. Nossa, tem um monte de fazenda aqui, cara. Tem que pensar um planeta... Que dê bônus de... Ciência. O que que é isso? Space Anomalia. E... Debris. Vamos ver... Eu quero algum que dê bônus, cara. De... Ciência. Para dar... Fazer coisa só de inovação. Opa. Vamos pôr aí para cá. Opa. Eu fui like. Ó, mais quinta. Vou planejar aqui para a inovação. O que que é isso aqui? Metal. Aqui eu já fui. Vou ver aqui, ó. Porque é caminho, ó. Quero ver como é que está o caminho. É, galera. Esse jogo parece bem interessante. E a gente está fazendo mega exploração, cara. Dá até medo. Pensar já na mineração. Não vai. Vamos para... Uma... Capital aqui. Inimigo se aproximando ali. Inimigo se aproximando ali, ó. Hum. Então vou fazer o seguinte aqui. Será que aqui eu consigo mandar fazer nave? Um... 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 Vai fazer mais 50 minutos. Um... 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 a utilização que deu consigo provavelmente ele conseguiu focar na produção cara e vai colonizar lhe ó a gente tá incomodando cara Dois anos marcas Essa é a equilíbrica que não funciona Ou uma opção espalda Vai demorar uns dois anos Dois anos Tá bem chato essa amizade Está bem cheirinha Agora eu vou esquecer Se você quiser Vem ver Um novo meio O que é que é isso? Pode fazer aqui. New building. Fábricas. Pode construir até 6. Beleza. Ele vai construir o domo e depois vai construir as fábricas. Beleza. O que é? Uma fleet. O que é o próximo ano? Eu posso construir alguma fábrica? Uma boa, né? O que é que uma... O que é que isso aqui faz? Description. Ah... Ah... Eu já tenho 8 aqui. Tem uma fábrica aqui. Será que com a fábrica eu consigo fazer alguma nave rápida? 52 anos? Vai demorar. Ah... Beleza, eu acho que o vídeo tá ficando comprido. Eu perdi meia hora atrás o meu feedback. Eu não dei bola. O que eu precisava é linkar aqui, vou botar de industrialização aqui, calma, calma, cancela, aqui ó, beleza, eu quero linkar essas duas áreas do mapa, aqui ó, a gente anda, deu uma bela clonizada, agora espero que a gente consiga suplir a nossa necessidade, beleza, galera, o vídeo fica por aqui, quem gostou dá uma curtida aí, dá uma favoritada, a gente nem mexeu no chip design, a gente, mal e mal, começou a fazer um pouco de ciência, vou até dar um play aqui pra andar, o que que nós temos aqui, nós temos planetas não civilizáveis, a gente precisa encontrar planetas pra comida, eu acho, sei lá, vou botar aqui, ah, não pode ser colonizado, opa, beleza, É, gente, a gente vai ter que colonizar mais planetas, vamos fazer industrialização em tudo, e eu tenho que achar um cantinho aqui pra fazer um planeta, que eu possa fazer um, mais um de industrialização aqui, ó, aí eu vou conseguir, ah, 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 fazer naves, né, cara, eu preciso fazer naves, isso vai demorar até esses planetas terem capacidade e tal, não sei se essas naves vão me atacar, Ah, eu colonizei isso, é, olha, a metalúrgica, e aqui ainda tem que estar planejado, ah, por que não saindo, não sei. Ah, eu não peguei colonos também, é, eita, porra. O que é isso aqui, ah, meus fighters, só que eles não saem do planeta, né, eles são, servem somente para, ah, dentro do planeta, né, provavelmente eu consigo fazer outras naves melhores aqui, provavelmente, ah, provavelmente porque o planeta não está industrializado ainda o suficiente, cara, acho que é isso. Ok, beleza, chega de vídeo por hoje, né, e a gente vai conhecer o jogo, ó, até que eu colonizei uma boa parte da galáxia, né, cara, olha isso. Isso aqui é o quê? É um décimo da galáxia, já é minha? Mas, então tá, galera, muito obrigado aí, curta o vídeo e até a próxima, valeu, falou! Oh!